Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês. Hoje eu vou compartilhar uma receita de limpo alumínio para parar aí de comprar no mercado, para a gente economizar muito, muito e muito, tá? E é bem fácil e eficaz, que é o mais importante. Então vamos lá. Eu vou misturar... Na verdade, gente, eu não vou colocar nesse recipiente aqui não, vou pegar um menor, tá? Vou colocar nesse daqui, que vai ficar mais fácil. Eu vou adicionar nesse recipiente 350 ml de qualquer detergente. Eu vou usar o de coco, mas pode ser qualquer um, tá? 350 ml. Tudo isso, eu vou adicionar, misturar aqui, colocar nesse copo aqui mesmo, 100 ml de vinagre de álcool, que é maravilhoso aí e potente para desengordurar, tá? Vou colocar esse aqui, é colorido, mas pode ser qualquer vinagre de álcool aí. Gente, agora eu vou mexer um pouco aqui. E agora eu vou adicionar 50 ml de acetona, tá? Vou adicionar acetona para poder aí me ajudar contra aquelas manchas pesadas, aquelas gorduras pesadas de queimado, sabe? Aí para passar no fogão, se acontecer de queimar, em panela, se acontecer de queimar, 50 ml de acetona. Mexer bem, gente, afina, tá? Devido ao vinagre, devido à acetona aqui. Vai ficar bem líquido, olha. Gente, mexe bem, precisa mexer bem. E está prontinho, produto limpo alumínio aí, maravilhoso, fácil, de uma economia aqui. É bom do jeito, boa, do jeito que a gente gosta. Então vamos lá, eu vou colocar na garrafinha aqui e vamos fazer o teste. Está aqui meu limpo alumínio e agora vamos fazer um teste. Gente, tem uma panela aqui que está queimada no fundo, tá? Ela está queimada. Aqui, ó. E eu vou passar, eu já estava até começando a passar aqui. Vou passar para vocês verem. Isso aqui é queimado, tá, gente? Não é só... Se você passar com sabão, não tem gente, não vai sair, tá bom? Queimado mesmo. Aí eu vou mostrar o produto aqui para vocês, olha. Se tiver bombril, gente, fica melhor ainda, tá? Mas eu estou sem aqui agora. Mas vou fazer com a esponjinha aqui, com essa parte da esponja, tá? Aplicar um pouco aqui. Aí, ele é líquido, como eu falei, bem líquido o produto. Mas é maravilhoso o resultado, tá? Aí eu vou limpar aqui para vocês verem. Como que vai limpando. Muito legal, né? Olha aí como o produto é top mesmo, olha aí. Aí é só esfregando, olha aí. Aí é só esfregando, passando. Se tiver bombril, fica bombril, no caso, né? Esponja de aço, essas coisas. Fica melhor, fica top mesmo. Porque é mais fácil. Mas aqui, ó, também, dá para ir tirando perfeitamente, tá? Olha aí, gente. Estão vendo como é queimado mesmo, viu? Não é só sujeira, não. Olha aí, gente. Fala assim, não é boa mesmo a receita. Olha, vou passar uma água aqui para vocês verem. Olha aí, gente. Fala. E é isso daqui, ó, quando está molhado, não é queimado mesmo, ó. Não é sujeirinha, não. Olha aí, ó. Agora vou limpar tudinho aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.